Em maio do ano passado, na esquina da rua Oscar Freire com a avenida Rebouças, um rompimento no asfalto, causado por problemas na tubulação de água, abriu um buraco de 6 metros de diâmetro e 1 metro e meio de profundidade. Na ocasião, a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, bloqueou totalmente a rua. O resultado foi quase que imediato. Caos absoluto. Para solucionar problemas como este, a Sanit traz uma nova tecnologia para o mercado, o Sanit Liner, um tubo flexível de polietileno reforçado com Kevlar, que recupera linhas pressurizadas pelo método não destrutivo. A Sanit é uma empresa especializada em métodos não destrutivos. Então, quando houve a licitação da Sabesp, nós participamos com o objetivo de escolher uma técnica que causasse o mínimo de transtorno à população, ou seja, tinha que ser uma técnica não destrutiva, e uma técnica também que pudesse fazer a recuperação da adutora o mais rápido possível. Obras com essas características, por lei, não podem ser realizadas durante o dia. Por isso, nós vamos acompanhar durante toda a madrugada a execução desse processo de revestimento de tubulação. Esta é uma tecnologia totalmente inédita no Brasil. Rápida, eficiente, durável e não destrutível. Esse método consiste, basicamente, de remoção das incrustações da tubulação, da adutora antiga. Após a sua remoção, nós colocamos uma manta flexível, que é um sanduíche, onde na parte interna dessa manta possui Kevlar. À primeira vista, este material parece uma grande mangueira azul, mas, na verdade, estes são tubos flexíveis, altamente reforçados, com prazo de durabilidade de mais de 50 anos. Sua flexibilidade permite o desdobramento e armazenamento em bobinas, o que maximiza sua capacidade de instalação contínua, chegando a 2 km em um só lance. Com esse produto, nós conseguimos uma instalação rápida, com um comprimento longo, contínuo. A gente consegue fazer até 2 km entre valas. Então, você evita 2 km, praticamente, de escavação. Isso, em São Paulo, é um impacto positivo para a cidade, extremamente grande. E as valas e o transporte deste tubo, por ele ser um tubo flexível, ele minimiza o volume de transporte e minimiza o volume de valas necessárias para a introdução nele no tubo. Obras com este perfil são bastante complexas, principalmente porque tratamos de uma região super populosa e super urbanizada da cidade de São Paulo. Obstrução das vias de trânsito, falta de abastecimento de água e excesso de tubulações foram algumas das dificuldades a serem superadas. Essa é uma região central, uma região antiga da cidade, movimentada. Então, nós já antecipávamos muitas interferências. Então, para você ter uma ideia, nós abrimos duas valas, tentamos abrir duas valas e simplesmente não conseguimos prosseguir com a escavação. Tanto era o grau de dificuldade das interferências localizadas. A maior dificuldade, exatamente como qualquer obra enterrada, é o fator imprevisibilidade. Você não sabe o que você vai encontrar dentro da tubulação antiga que vai ser recuperada. O trabalho executado pela Sanit foi bastante exaustivo. Jornadas longas, etapas sucessivas e complementares, paciência e muita dedicação. Entretanto, a equipe mostrou extrema habilidade de exposição até o fim da operação. A equipe mostrou extrema habilidade de exposição até o fim da operação. Foi uma obra bastante complexa, mas graças a Deus tudo ocorreu bem e foi um esforço conjunto muito grande. Então, eu tenho que agradecer aos nossos engenheiros, aos nossos encarregados, nossos funcionários, nosso pessoal de segurança e ao cliente, a Sabesp também. Desde a fiscalização até a gerência, que desde o começo da obra trabalharam muito junto com a gente, em prol do serviço. E, graças a Deus, culminou em um grande sucesso e mais um grande benefício para a população. Muito obrigada, missão cumprida mais uma vez. Porque você sabe, TV da obra, construção e movimento. A gente se vê no próximo canteiro. Até lá. Tchau. 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 Tchau.